Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Por seu ministério independente, a sua participação é muito importante. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Todos os dias estamos colocando vídeos novos no canal. Torne-se um membro. Abençoe esse canal com a sua melhor oferta através da chave Pix ou do número da conta. Colocamos o seu nome no caderno de oração e oramos todos os dias. Vamos trabalhar juntos pelo avanço do evangelho. Vamos para a mensagem de hoje. Em uma bela manhã fui chamado por telegrama para um certo assentamento rural. Um belo e rico distrito agrícola. Onde encontrei um terrível estado de coisas. Várias pessoas, incluindo alguns de seus melhores jovens, foram atingidos por um terrível fragelo. Um tipo maligno de febre tifoide. Um jovem, um menino de cerca de 17 anos, o filho mais velho de seu pai, que era um dos homens mais ricos da vizinhança, estava à beira da morte, perfeitamente inconsciente quando cheguei. Desnecessário dizer que fiz o que pude, ministrava aos doentes segundo os melhores métodos que estavam em voga na época. Você sabe que eu não fiz outra coisa senão pedir uma direção a Deus. Eu teria sido culpado de negligência criminosa se não tivesse tomado medidas para que a fonte da infecção fosse descoberta e erradicada. Com o objetivo de fechá-la absolutamente e assim erradicar a doença mortal. E a última vez que visitei aquele lindo lugar, encontrei uma grande mudança. Os fazendeiros haviam alterado completamente seu modo de vida. O abastecimento de água estava agora livre de impurezas e os métodos mais higiênicos prevaleceram em suas casas. Estábulos e laticínios para que sua conexão com a fonte da epidemia fosse interrompida. E eu nunca mais, nunca mais ouviu falar que a febre tifoide esteve naquele distrito. Acho que nunca tiveram um surto de febre naquele local. Você entende essa história que eu estou contando? Tenho a certeza que sim. Aprendemos com o nosso estudo da obra criativa de Deus que é sua vontade que sua obra, a obra-prima de Deus, o homem, seja como ele foi criado à imagem de Deus. Muito bom. Livre de todas as deformidades, deficiências, doenças, sofrimento. Sendo assim, perguntemos qual é a fonte de todas as doenças que vemos em nós, que estão atuando em algumas de nossas casas e até em nossos corpos. E vamos fazer a investigação com o objetivo de desligar nossa conexão com a fonte do mal, se for possível, para que possamos permanecer perfeitos e completos em toda a vontade de Deus, conforme é revelada em sua palavra, que diz que a vontade de Deus que nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 Foi a melhor coisa que aconteceu a esses fazendeiros quando descobriram que a febre tifoide era devido a porcos mortos próximo ao abastecimento de água, pois eles poderiam se livrar deles e manter o local limpo. Se tivesse continuado como estavam, a febre continuaria. Mas eles não precisavam continuar bebendo aquela água, pois havia muita água pura e até com gás, livre de todos os germes para a disposição deles. E creio que Deus me capacitará a apontar algo importante de sua palavra para que todos que ouvirem com fé sejam impactados pela palavra de Deus e venham a ter a saúde perfeita em seu corpo. Primeiro, a fonte da doença e segundo, como ela pode ser absolutamente fechada e como podemos beber livremente da água da vida, em vez dos poços contaminados da terra, que com o suprimento de água muitas vezes está completamente corrompido, assim como naquele distrito. Voltemos então para o livro de Gênesis e encontraremos Satanás, a fonte do pecado e da doença, fazendo seu ataque inicial ao homem nas palavras dirigidas a Eva. Sim, disse Deus? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Veja, a pergunta retórica dele. Disse Deus? Ele está simplesmente fazendo aquilo que ele sabe fazer, colocar dúvidas. Satanás foi compelido a atacar a palavra de Deus, a questionar a autenticidade da revelação divina, pois enquanto o homem repousava na palavra de Deus, ele é perfeitamente invencível, saudável e perfeito. Os que confiam no Senhor serão como o monte de cião que não se abala, diz a Bíblia, mas permanece para sempre. Salmos 125, versículo 1. Satanás não pode tocá-los, ao contrário. Eles são mais, muito mais lental. Eles são uma ameaça para o diabo. Os planos, tramas e esquemas satânicos são completamente inofensivos quando o homem está vivendo na força do Espírito Santo. Não há um esforço que o príncipe das trevas possa ordenar das profundezas mais profundas do seu domínio sombrio para o qual aqueles que creem na palavra de Deus não sejam mais do que páreo. Nenhum gás venenoso fabricado no inferno que o sopro de Deus não possa dissipar. Nenhum dardo inflamado que o escudo da fé não apagará. Não há uma pestilência que o precioso sangue de Cristo não possa erradicar. Veja, o sangue de Cristo que foi colocado nas vergas das portas lá do Egito, esse mesmo sangue é colocado em nossos corações, nos batentes das portas dos nossos corações, o lugar das nossas habitações. Aquele sangue colocado lá nos umbrais das portas do Egito tipificava o sangue de Jesus Cristo, o sangue poderoso e glorioso. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías capítulo 54, versículo 17. Portanto, seja tiro ou granada, gás, fogo líquido, bombas, tanques, submarinos, aviões, artilharia, cavalaria ou infantaria, pestilência, fome, tequemoto, relâmpago ou línguas maliciosas, estamos perfeitamente seguros desde que permaneçamos na palavra de Deus. Este é o segredo. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. Satanás precisa nos desalojar de nosso refúgio, do lugar secreto do altíssimo, antes que ele possa nos tocar. Daí, a sua observação introdutória para a nossa mãe Eva, sim, como algo retórico, ele sempre propicia, concilia, concorda conosco o tanto quanto possível. Ele evita bater de frente de uma forma desnecessária. Ele disse sim. Ele disse sim, é assim que Deus diz. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Diz-se Deus foi chocado no inferno, essas palavras que ele colocou como uma dúvida. O diabo, ele sempre trabalha colocando dúvidas, colocando algo que você venha a desconfiar da palavra de Deus. Sim, Deus, que outrora falou muitas vezes e de muitas maneiras, nos falou, não somente pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo seu filho Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículos 2. Isto é o mais do que suficiente. Não entrar pela dúvida e pela desconfiança, mas entrar pela firmeza da palavra. Deus disse, e aqui na Bíblia está o que ele disse, e se apenas permanecermos nessa palavra, e tratarmos qualquer sugestão que lance as mais horríveis dúvidas, jogarmos isto fora, mas nos firmarmos na revelação, na verdade viva, em cada parte que nós lermos na Bíblia Sagrada, a nossa fé será fortalecida e o diabo terá que partir em retirada. Deixe-me contar um exemplo para vocês. A minha irmã passou por um terrível teste físico algum tempo atrás. Por horas, ela tossiu quase continuamente. Nunca ouvi ninguém tossir como ela. Era estressante ouvê-la e torturante para ela fazer isso. Ela tossiu até o branco dos seus olhos ficar vermelho de sangue. Sua tosse era tão violenta que você pensaria que ela explodiria em seu esforço para recuperar o fôlego. Eu estava ajoelhado ao lado de sua cama nas primeiras horas da manhã e estava ali orando, buscando o poder de Deus, a unção de Deus, conquistando a vitória. Através da oração, eu estava simplesmente buscando a presença de Deus e sei que Deus é poderoso para responder. Revisei toda a situação para a luz da palavra de Deus. Sob aquela iluminação do Espírito Santo, do que a Bíblia diz a respeito da cura divina, eu vi claramente que a vitória era dela. Eu a peguei, aquela vitória. Eu peguei a vitória, por assim dizer. Peguei aquela vitória das mãos de Deus, a unção, o poder para a cura. A unção parecia uma coisa concreta, de forma redonda e suave ao tato. A redondeza denotava, sem dúvida, a completude de nossa redenção em Cristo Jesus, a suavidade, a gentileza de Deus em todas as suas relações conosco. Era agradável ao toque. Eu sabia que era ela, a unção de Deus. E eu peguei aquela unção na mão. Eu peguei das mãos de Deus e segurei, ali. E Satanás fugiria. E ela voltaria a respirar tranquilamente, profundamente, silenciosamente e facilmente, como sempre em sua vida. Eu a pressionei tanto com oração e exortação que duas vezes ela o pegou e segurou levemente aquela unção também. Ela sentiu também. Mas, assim que ela fazia isso, Satanás vinha ao ouvido dela rugindo e gritando em seu rosto e em seu medo, causando aquela sensação agonizante de sufocamento que o inimigo teve permissão para colocar sobre ela. Ela deixou escapar aquela unção das suas mãos. Mas nós continuamos insistindo. Em nenhum momento, em nenhum momento nós desistimos. Saiba que o adversário não tem misericórdia das almas. E o Senhor deu a minha irmã um versículo, dizendo, O diabo vosso adversário anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, os quais resistem firmes na fé. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Pois, ele não pode devorar aqueles que descansam na palavra de Deus. Se resistirmos ao diabo, Tiago nos diz, ele fugirá de nós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Então, se ele rugir, você resiste firme na fé, na palavra. Se ele rugir mais, resista mais a ele. Se ele continuar rugindo, continue resistindo. Quanto mais alto ele rugir, mais vigorosamente você resistirá e terá a alegria de vê-lo fugir diante de você como ele sempre faz. Mas, infelizmente, Eva não resistiu, mas permitiu que Satanás instilasse dúvida, que amadureceu em incredulidade e se desenvolveu em desobediência. E o pecado, e a doença, e a tristeza, e a morte entraram no mundo. Então, Deus lhes deu a promessa de um Salvador e respondeu para a fé nessa promessa, concedendo-lhes redenção em tipo. Ele os vestiu com roupas não feitas por eles mesmos, que custaram a vida de vítimas inocentes. Estes foram colocados sobre eles pelas próprias mãos de Deus que os envolveram. Espírito, alma e corpo em sua cobertura de sangue. Aqui temos uma bela imagem da redenção que é nossa em Cristo Jesus. Observe que ele teve em suas mãos aquelas vestiduras manchadas de sangue e colocou sobre o homem. Deus os vestiu e envolveu seus seres físicos, bem como suas almas e espíritos, em uma justiça fornecida pelo sacrifício. E sim, minha irmã ficou curada assim e passou a respirar normalmente e respira até hoje. Jesus tomou a pena de morte que nós merecemos e nos deu vida, a vida eterna em vez de morte. Assim, a compreensão de Jesus Cristo em toda a sua glória, em todos os seus ofícios, pela fé simples, trazem paz perfeita e graças a Deus por isso. É a paz eterna, segura como o trono de Jeová. Mas você diz, não entendo como a morte de uma vítima inocente em meu nome pode me trazer paz. Não. Não entenderemos com nossas mentes humanas. Isto é verdade, mas felizmente não precisamos entender. Mas apenas acreditar e isso podemos fazer. Isso sabemos porque Deus nos diz em sua palavra, que sob sua santa lei, que nunca será alterada ou diminuída em seus requisitos por um jota ou um tio. A Bíblia diz claramente, o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Essa morte não é apenas a desintegração e dissolução final do corpo pelos processos, que chamamos de doença ou decadência. Mas também a separação do Espírito de Deus é algo que merecemos com justiça e Deus deve nos pagar nosso salário. Deve fazê-lo, digo em conformidade com a constituição de seu ser, que é em sua própria essência justiça e santidade. Se sou soberano do reino, sob uma forma absoluta de governo, e devo a você certos salários e benefícios, devo pagá-los em justiça comum. Por outro lado, se soube a constituição do reino, devo infligi-la ou deixar de ser justo e correto perante os homens e o tribunal de minha própria consciência. Deus nos deve algo, e esse algo é a morte, e ele deve pagar a dívida. Ele o pagará integralmente. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Mas Jesus Cristo, que não tinha pecado sob sua acusação, correu entre a raça humana e a pena de morte e a suportou por nós para com Deus. Tendo feito isso, seu filho amado, que sofreu a pena total do pecado, pode justamente nos perdoar, nos purificar e nos trazer a cura completa. Agora, ele só requer de nós que concordemos com esse maravilhoso plano de redenção e que nos deixemos vestir. Deus quer vestir você. Não venha vestido com trapos imundos de justiça própria, mas tem o desejo de estar vestido, corpo, alma e espírito na justiça, a retidão de Cristo. Esta é a cura divina e a saúde divina. Nunca se esqueça que isso vem somente através do sangue derramado do Cordeiro de Deus. Esse ensino não é popular no momento, mas o que importa, continuaremos a falar. Muito mais, cada dia, pois é a verdade e está baseado na palavra de Deus. Certa vez, um grande artista inglês foi tomado por uma fome divina de ter uma visão mais clara do Cristo. Ele disse, Se eu pudesse vê-lo em sua beleza, eu poderia pintá-lo e fazer aos outros o grande favor de mostrar como é Jesus Cristo. Ele pensou que se pudesse viver onde Jesus viveu enquanto esteve na terra, respirar o mesmo ar, olhar para as mesmas estrelas que brilhavam sobre o santo, ele poderia ter a visão. Então, ele deixou tudo, amigos. Casas, colegas, artistas, estúdios, os aplausos do mundo, e viveu por anos em uma pequena tenda na solidão do local que cerca o mamorto. Ele estava como Paulo, em perigo de ladrões, mas nada o intimidava, pois dia após dia ele revirava as páginas de sua Bíblia, estudava, meditava, orava e buscava a presença de Deus. E, por fim, o Espírito Santo lhes trouxe as palavras. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías, capítulo 53, versículo 6. E pegou o pincel para pintar a crucificação, o Imaculado Cordeiro de Deus pregado no madeiro. Não, ele não podia tocar o pincel na tela. Parecia sagrado demais. Ele se voltou para os tipos e sombras do sacrifício que a Bíblia mostra. O sumo sacerdote vestido com vestes de glória e beleza. O grande dia da expiação. O sacerdote entrando no santismo, não sem sangue, e as pessoas do lado de fora prostradas na calçada. Não, não era isso que ele estava colocando ali para colocar na tela. Novamente, ele se virou para sua Bíblia e uma figura surge entre as sombras. A figura do bode expiatório. Ele é conduzido e os pecados do povo são confessados e colocados sobre ele. Ali, o filete escalarte é amarrado em seu pescoço, embora seus pecados sejam como escalarte, meus irmãos. Isaías, capítulo 1, versículo 18. E quando o animal, condenado sob sua carga esmagadora de culpa, é levado para o deserto, O sumo sacerdote se volta para o povo com palavras de absorvição e conforto e diz Vocês estão limpos. E eles voltam para suas casas para desfrutar o descanso sabático, livres da condenação e perdoados. Pois foi Deus quem os libertou do fardo do pecado. Mas o pobre animal, condenado, segue seu caminho solitário para longe das assombrações dos homens. O momento escolhido pelo artista para seu quadro é a hora do pôr do sol. O animal está muito perto do fim. Sua força é gasta. O branco do calcário do chão está manchado de sangue de seus pés feridos. É esmagado sob a carga invisível. Morrendo de fome. Sedento de sede. Cambaleando de fraqueza. Olhos vidrados. Em sua angústia muda, ele carrega a maldição dos que estavam sendo tão sofridamente carregados pelo pecado. Ali, a culpa dos israelitas está sobre ele. Aqueles homens malignos colocaram a culpa sobre aquele animal. Essa é uma imagem muito fraca do que esta grande redenção significa para o espírito, alma e corpo, e que custou ao Senhor Jesus Cristo a sua própria vida. Certamente fomos comprados por um preço. Portanto, glorifiquemos a Deus em nossos corpos e em nossos espíritos, que são de Deus. Os críticos de arte ficaram muito desapontados com o quadro, pois a ofensa da cruz não cessou. Mas, embora seja loucura para eles que perecem, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, para nós, os que cremos na cruz de Cristo, é o poder para a nossa salvação. E nessa carga esmagadora, nossas doenças, bem como nossos pecados, foram suportados. E não apenas isso, mas a cruz lançada nas águas amargas da vida, como em Mara. E nessa carga esmagadora, nossas doenças, bem como nossos pecados, foram suportados. E não apenas isso, mas a cruz lançada nas águas amargas da vida, como em Mara, as torna doces. E não precisamos mais beber de fontes envenenadas, pois o Cordeiro nos conduzirá para a fonte de águas vivas e preciosas. Para que possamos nos livrar da doença e nos livrar dela, através da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Baniu a minha doença. Essas listras curaram, porque a obra do Calvário está terminada. Agora, em meu corpo, eu sinto a vida. Porque a obra do Calvário está terminada em nome de Jesus. É assim que acontece a cura divina, descobrindo a fonte de todo o mal e bebendo da fonte da água da vida. Somos purificados, lavados, remidos e passamos a viver em novidade de vida em nome de Jesus. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares. Muito obrigado pela sua companhia. É um prazer muito grande estar com vocês. Quero agradecer de todo o coração aos membros do canal. Agradecer aos colaboradores, ofertantes, dizimistas, vocês que têm proporcionado esse trabalho de expansão do Evangelho de Jesus Cristo. E a semente que você plantou é plantada em uma obra sobrenatural. Então, se prepare para uma colhita sobrenatural em nome de Jesus. Sucesso na sua caminhada.